Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Clubes 10 Notícias, um canal com conteúdo diário para você que é fã de futebol. Curta o vídeo e deixe seu like para nos ajudar. A atitude do PSG com Lionel Messi após o Mundial do Catar que deixou Mbappé muito irritado. A Argentina vai ganhar mais alguns dias de folga após a conquista da Copa do Mundo do Catar. A Copa do Mundo do Catar teve seu fim no dia 18 de dezembro e os argentinos levaram a melhor sobre 31 seleções no Mundial. O país é o novo tricampeão de futebol e viu seu maior ídolo pós-Maradona erguer o troféu mais importante do esporte em sua última participação nas Copas no auge dos seus 35 anos. Lionel Messi vai receber alguns dias a mais de folga e deve se reapresentar ao Paris Saint-Germain, da França, apenas em janeiro. O astro descansa na Argentina depois de ter levado a seleção do seu país à conquista da Copa do Mundo do Catar, após desembarcar em Buenos Aires no início da semana e comemorar o tricampeonato mundial, com quase 5 milhões de argentinos nas ruas da capital. O camisa 10 foi até Rosário, sua cidade natal, ficar com sua família. Segundo a imprensa francesa, o craque deve continuar em Rosário e não entrará em campo antes de 11 de janeiro, no duelo contra o Anders, pelo campeonato francês. O técnico do PSG, Christophe Gauthier, deu 10 dias de descanso aos seus jogadores após suas participações no Mundial do Catar. O francês Kili Mbappé e o marroquino Achafakimi voltaram aos treinos no PSG na última quarta-feira, 21, três dias após a final da Copa do Mundo. Já Neymar retornou às atividades do clube na quinta, 22. Clima no vestiário é tenso. A situação do PSG é confortável. Invicta, a equipe parisiense tem 41 pontos e ocupa a primeira posição do campeonato francês. Já na Liga do Campeões, o PSG terá pela frente o Bayern de Munique, nas oitavas de final, em duelos que serão disputados apenas em fevereiro. Porém, cientes de que a relação Mbappé-MS não é das melhores, os dias a mais de folga parecem ter incomodado o craque francês, que manteve para pena as pessoas próximas seu descontentamento, afirmou a imprensa francesa.